Saticada Esporte aqui tá com o Baiano, experiente jogador baiano, autor do gol da vitória do Gama sobre o Paracatu. Grande jogo, né Baiano? Grande jogo, a gente sabia que ia ser difícil. Mostramos a força do grupo hoje. E eu feliz porque dois anos seguidos vim aqui e consegui fazer dois gols. Esse gol fez uma torcida aí maravilhosa e o Gamão tá mais forte que nunca. E o Baiano, um jogo bastante truncado e valeu a experiência do time do Gama mais experiente que o do Paracatu. A gente sabia que ia ser difícil, é muito difícil jogar aqui. Campo escuro, mas o Gama mostrou a força do grupo. E é isso aí, a gente acha que cada vez tem que fazer esporte limpo igual foi hoje. Jogo duro, difícil, mas vencido dentro de campo. O Baiano tá igual o Vinho, quanto mais é, melhor. Valeu, tamo junto.